Em menos de 12 horas, após um incêndio que destruiu um restaurante no bairro Lagoa Santa, em Governador Vladares, a Defesa Civil visitou o local para avaliar a estrutura do estabelecimento. Um laudo da perícia da Polícia Civil deve apontar as causas. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida. Que tristeza, hein, gente? A reportagem está aqui, pode balançar. Cilindros e botijões retirados do restaurante permaneciam do lado de fora do estabelecimento. Na manhã seguinte ao incêndio, a Defesa Civil foi até o local avaliar os danos provocados na estrutura. A parte estrutural tem que ser observada no primeiro momento justamente para não oferecer risco àqueles que estão próximos e à decorrência dos próximos trabalhos. Observadas as colunas, se houve rachamentos nas paredes, a parte da estrutura física, se houve algum colapso, alguma rachadura, algum tipo de dificuldade maior. Mas no caso aqui, como foi visto, não apresenta nenhum dano, aparentemente, que possa oferecer algum tipo de risco. O fogo destruiu a fiação da rede elétrica e alguns equipamentos da cozinha. A equipe não identificou possíveis riscos de desabamento e liberou a área para os trabalhos da perícia da Polícia Civil. O incêndio, a carga incêndio, o calor emanado, não atingiu a estrutura da edificação, então o local está seguro para os trabalhos, né? Primeiro da perícia e depois os trabalhos de limpeza do restaurante. Logo depois da explosão, clientes e funcionários que estavam dentro do estabelecimento correram para a parte de fora, essa parte externa, até pelo susto mesmo, mas notaram a falta de duas pessoas, que é o dono do estabelecimento e também um técnico em manutenção que estava dentro da cozinha, os dois juntos. A porta do estabelecimento, trancada, teve que ser arrombada para a retirada do dono do estabelecimento, que foi socorrido até o hospital municipal, e o técnico em manutenção estava já sem vida. Romildo Correia, de 62 anos, foi arremessado contra a parede pela força da explosão. O homem era técnico em manutenção e, segundo o boletim de ocorrência, fazia reparos em uma fritadeira na cozinha do estabelecimento. Assustadas, algumas pessoas registraram com aparelhos celulares as fortes chamas. Foi possível ver a intensidade do fogo e o desespero dos clientes, ainda sem entender o que estava acontecendo. O dono do estabelecimento, de 37 anos, foi socorrido por amigos e levado ao hospital. A mangueira e o registro do gás foram recolhidos. Um laudo vai apontar o que provocou a tragédia. Que tragédia, que tristeza, hein, gente? Que tristeza, né? Nossos sentimentos aí aos familiares desse moço que foi vítima nesse acidente, terrível, né? Acaba sendo um incidente, né? Esse fogo... Tem que tomar muito cuidado, né, gente? E também a nossa torcida para que o proprietário se recupere o quanto antes, né, desses ferimentos e também do prejuízo financeiro, né, gente? É um local que eu frequento, conheço e a gente torce para que as pessoas possam... Os empreendedores, né, que sobrevivam nessa economia tão estranha que a gente vive, a economia mundial e economia também do país, né? Essa é a vítima fatal, né? Que tristeza, né, gente? E o susto dos clientes, que é um susto normal e pavoroso, né? O Valadares já estava tomado de um sentimento de comoção. Ontem a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. E aí acontece isso à noite, né? Hoje eu passei por algumas pessoas ali no bairro Vila Bretas. Até meu amigo Adriano Gordo, ele disse... É, Nicometes, a bruxa estava solta ontem em Valadares, né? Na verdade, não é bruxa solta, né, gente? As coisas acontecem, né? Acidentes, a gente tem que tomar o máximo de precaução possível, né? Por isso que a Defesa Civil vai lá fazer avaliação, olhar questões estruturais, para ver se houve um comprometimento predial, para que as coisas possam voltar ao normal. E claro, né, que a família desse moço que morreu, que seja amparada também, né? Que seja o quanto antes, né? Que tristeza, que tristeza.